Vamos lá pros signos, vamos voltar pra agora, câncer. Vamos aos signos, aos cancerianos. Vamos ver como é que vai ser a semana dos cancerianos, através do tarô. Para os cancerianos, saibam lidar com as mudanças, cancerianos. Trabalhem o controle da ansiedade e da agitação. Dias melhores com certeza virão. Mentalize tudo com tranquilidade. É preciso ter serenidade para descobrir e aceitar as mudanças. Estas serão trazidas pelo dedo de Deus. Portanto, Deus estará operando mudanças importantes na sua semana. Controle a agitação e a ansiedade. Não se esqueça. Deixe o destino fazer a parte dele. Não trave a roda da sua vida. Nas finanças, bom giro de capital. No trabalho, sorte imprevista ou golpes de sorte. No amor, ai que medo, olha o coração. Sim. Coisas emocionantes acontecem. Olha. Porém, é preciso ter aí tranquilidade. Não agitar as coisas. Deixe acontecer naturalmente surpresas boas, mudanças favoráveis. Encontros, reencontros, aproximações e reaproximações amorosas. Boa vibração, amor. Boa vibração, então, para os cancerianos essa semana. Gostei.